Irmão, na moral, eu já tô ficando cansado. Cansado de quê? De ganhar, pô. Cinco jogos em vinto fora o baile, pô. Tenho certeza que foi baile, eu vi o jogo. Então, não veio ao caso. O importante é os três pontos. Ih, mano, eu vou vice-campeão aqui, seu merda. Eu também fui vice-onde, cara? Ué, da segunda vara, pô. Tá, chapaio, cara. Tudo que perdeu pro Fluminense. É, mano, a tabela tá lá você como um segundo, seu merda. Caralho, cara. Pô, tu tem três me seguindo, pô. Pode pedir música de Fantástico? Foi dois, cara. Mundial, tu sabe lá como é que foi. Verdade, tu deixou Real Madrid esperando lá. Esquece isso, irmão, porque agora é semifinal e eu vou me vingar de você. Sim, não. Tem que saber se a sogra tá bem. Nem me fala disso, cara. Às vezes eu torço pra perder só pra esse cara sair do meu clube logo. Até o MC pôs se ter revoltado. Pô, cara, dá não. Por que esse cara fez com a minha seleção? É, fez o malvadão ficar bonzinho, pô. Deve ter virado a Rogérico junto com o Léo Estronda. Pô, aquela moquinha aí, respeita o campeão. Ah, tá de sacanagem, pô. Pô, cara, ele tá falando o quê, meu vice? Ele não fez isso, pô. Pô, calma, cara. É bom que ele bota no Guidor da bicicleta, ele sai do troféu, pô. Ih, André, essa peça pra nadar aí, meu roupeiro deve vir de tantas que eu tenho. Ih, a sogra do roupeiro. Pô, até ele sair vocês nunca vão esquecer disso, né? Não mesmo, agora para de estourar e embora que ele sente o final. Pô, mas olha ali o Botafogo todo tristinho, cara. Que isso, irmão? Ponto dinheiro pra isso? Era melhor ele ter construído um estádio pro Varmengo, pô. Ou ter matado os ratos do Teusiqueiro. Ou me arrumaram pra pagar o Marcelo. Olha, Botafogo, que a taçarrinha é maneira. Bora, pô. Tá saindo, é maneira. Tá falando o quê, Semana? Tu ganharam em 2021 e ainda em cima do Botafogo. Eita, que fase de ruim, mano. Mas agora não tem mais isso. E bora, Louto, agora você me falou aqui no primeiro lugar na galinha. Já vou fazer bacanhal assado. E eu vou derreter todo esse aço. E eu vou... Eu vou furar o pneu da bicicleta.